Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos atualizar aqui informações a respeito do filho de Luciano Huck, ok? E também a entrevista do mesmo no Fantástico, na noite de ontem. Tá certo, galera? Antes peço para vocês deixarem o seu like e também se inscreverem no canal. Se vocês querem saber notícias de reality show e famosos, o seu canal é que separamos apenas as melhores notícias. Muito bem, gente, vamos lembrar aqui, em primeiro lugar, o que Luciano Huck falou ontem, né? Através de suas redes sociais, para evitar informações desencontráveis que já circulam. Nosso filho Benício teve um problema praticando um wakeboard na tarde de ontem, na Bahia da Ilha Grande, Rio de Janeiro. Luciano disse ainda que após o procedimento que ele teve que passar, o mesmo passa bem. Tivemos também vários stories publicados antes do que aconteceu. Olha a baleia aqui em Ilha Grande, olha Joaquim, olha Ben, tá vendo, Eva? Luciano acrescentou ainda que o filho passa bem após o procedimento que teve que realizar, mas não tem previsão de alta. Luciano também disse que para essas coisas não tem que haver pressa, né? Tudo tem que ser feito ali com calma, com tranquilidade. O mais importante é que ele fique 100%. E quanto ao boletim informado, o paciente encontra lúcido, orientado, movimentando os quadros membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e estável, sem previsão de alta também. Bom, então temos aqui notícias atualizadíssimas do filho de Luciano Huck, Angélica, né? Ele passa bem segundo o boletim e também segundo o Luciano Huck em entrevista ontem ao Fantástico. E vamos ficar de olho aqui, assim que tivermos novas informações, poderemos trazer aqui no canal atualizando essa notícia. Desde já peço a vocês que deixem uma mensagem de extrema positividade para Luciano Huck, Angélica e família.